Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Eu fico sem perceber se a sua referência às várias intervenções do Governo nesta matéria e que foram muito públicas, resultaram na sua fascinação pelas cores utilizadas nos uniformes da Proteção Civil, porque, convenhamos, o Governo disse e tenho feito que é preciso uma mobilização da sociedade portuguesa. O Governo, só por si, não pode criar todas as condições necessárias à prevenção de incêndios porque os relatórios apontam falhas no país aos mais diversos níveis, grande parte das quais dependem da atuação das populações, das autarquias, das empresas e, portanto, nós não podemos, ao mesmo tempo, estar a pedir ao Governo que ajune na mobilização da sociedade e depois, quando existem ações que destinam à consciencialização dessa mesma sociedade, à mobilização dessa mesma sociedade, tratar tudo como propaganda. Não é propaganda, Sr. Deputado, é o Governo a fazer aquilo que deve fazer nesta matéria. Deixe-me também dizer-lhe, porque não chegou a apresentar as suas propostas, os seus projetos de resolução, deixe-me fazê-lo um pouco por si, deixe-me dizer-lhe que o facto de existirem projetos de resolução não significa, muitas vezes, que o Governo não esteja a atuar nesta matéria. Aliás, que as propostas de resolução que o PSD apresenta em matéria de georreferenciação dos sistemas operacionais ou em matéria de máquinas de rastro, não só são iniciativas que merecem a nossa concordância, como tanto quanto sabemos, são também áreas em que o Governo está a trabalhar no mesmo sentido. Agora, Sr. Deputado, é importante olharmos para estas propostas e ver como é que elas se confrontam com aquela tese do PSD de que, no fundo, o Governo provocou os incêndios e as catástrofes de 2017. Porque, perguntamos-nos, este Governo desfez algum sistema de apoio operacional georreferenciado que estivesse já implementado? Este Governo enviou para a África as máquinas de raspo que estivessem cá já prontas e planeadas e inventariadas? Não. O que aconteceu, Sr. Deputado, temos que reconhecê-lo, é que não houve, ao longo de uma década, o desenvolvimento da reforma do sistema de combate a incêndios, que foi feito em 2006, e não houve, provavelmente, porque o tempo esteve bem, melhor, os riscos meteorológicos foram menores, porque os resultados, ao longo de uma década, de áreas ardidas foram melhores, todos, inclusive, todos os últimos vários Governos tiveram nesta matéria alguma complacência. E, portanto, Sr. Deputado, eu sou o primeiro a achar que não, os riscos não estão eliminados, alguns, os estruturais da floresta, vão demorar algum tempo, que a tarefa para a qual todo o país acordou é uma tarefa que nos devemos dar a todos, é uma tarefa que não vai estar concluída perfeitamente este ano. Estamos todos absolutamente conscientes disso. Agora, é uma tarefa que foi começada agora, porque nem este Governo, nem o Governo anterior, e nem o Governo antes desse, só para partilhar aqui a responsabilidade e assumi-la também no outro Governo, de que o Particilista fez parte, nenhum desses tomou medidas estruturais na prevenção, na floresta, na proteção civil, que eram necessárias, como se viu o ano passado, que eram necessárias, que teriam sido úteis e, pior, que podiam ter sido tomadas. Obrigado.